É sempre bom você ser visualizado e interpretado por pessoas das novas gerações. Por exemplo, há uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, começaram a regravar minhas músicas, a perceber os discos no... Eu acho bem, eu acho ótimo porque eu também estou querendo saber o que está se fazendo. Se eles dizem que eu sou uma referência, eu quero saber se ela resultou e também passo a me dar sentido desses outros novos autores, novos compositores, novos músicos, novos coentos. Como é que resultou isso também? Eu aprendo também. É uma troca. Então eu estou me sentindo muito feliz com isso. Um trabalho muito duro. Música Eu fico muito interessado no que estão fazendo agora. Tem um pessoal muito forte, principalmente aqui em São Paulo, mas não só em São Paulo. Eu acho que eu tenho dado para o Brasil inteiro e vejo que em cada estado, em cada lugar, existe um grupo de jovens fazendo um trabalho jovem. E isso me interessa.